Onde eu vou conversar agora com o pesquisador da Embrapa em Instrumentação, Luiz Henrique Bassolli. Vamos falar sobre produção de uva, de uva para vinho no sudeste do Brasil. Bassolli mesmo, né, seu sobrenome? Bassoi. Bassoi. Tá bom, então. Bom, obrigado pela participação aqui no nosso programa mais uma vez. Eu sempre acreditei que podia dar bons vinhos na região sudeste do Brasil. Eu acho que é uma questão de cada vinho tem o seu terroir, você tem determinadas características, você tem sistemas de produção de uva e de videiras que podem ser diferentes. Por isso nós temos tantos vinhos diferentes no mundo, né, Bassoi? Eu, como bom bebedor de vinho e apreciador, sei que cada vinho tem a sua característica. A gente tem as nossas preferências. Mas dizer que o vinho de tal lugar é ruim, o vinho de tal lugar não sei o quê, é muito de gosto aí. Existe uma padronização universal porque o gosto é meio comum, né? Então, assim como você tem muitos vinhos que seguem o mesmo padrão para atingir o maior número possível de pessoas, você tem grandes vinhos diferentes. Fala para mim um pouquinho como é que é esse projeto da Embrapa, a instrumentação de essa sacada genial para produzir bons vinhos também na região sudeste. Bom dia. Inicialmente, de uma maneira bem concisa, já que você falou na produção de vinhos no Brasil, recentemente a Embrapa, o Vivinho, lançou um documento que caracteriza as três macro-regiões da vitivinicultura no Brasil. Nós temos a vitivinicultura tradicional, que concentra-se na região sul, Rio Grande do Sul, especificamente. Depois, a partir dos anos 2000, nós temos a vitivinicultura no semiárido nordestino, onde é possível se produzir até duas colheitas por ano, inclusive ao uso da irrigação. E a terceira meso-região, que é a vitivinicultura no sudeste, que começou a despontar na década de 2000, 2010, graças à adoção do sistema de dupla poda, que está sendo preconizado pela Epamig. E a Embrapa de Sumentação, ela desenvolve, perdão, a dupla poda está sendo difundida pela Epamig Caldas, em Minas Gerais. E a Embrapa de Sumentação tem um projeto de vitivinicultura de precisão, que basicamente consiste na análise da variabilidade do solo dos parreirais e tentar tirar proveito dessa variabilidade para produzir vinhos com características desejáveis. E a Epamig Caldas vai complementar esse trabalho da Embrapa de Sumentação por meio da análise das uvas e da análise dos vinhos que forem elaborados a partir dessas uvas colhidas nesses experimentos que nós mantemos com vinícolas parceiras. Pois é, Bassoy, os meus amigos do Góis, aqui de São Roque, já trabalham com essa poda invertida, ou dupla poda, e têm conseguido bons resultados e, inclusive, teve um vinho deles, um Cabernet Frank, que foi premiado, inclusive, e obtiveram a partir desse sistema. A gente tem conseguido também bons vinhos e premiados internacionalmente ali no sul de Minas, aqui, né? Nós temos várias vinícolas ali nos fundos de Campos do Jordão, vinhos excelentes. E a gente sabe que determinadas uvas se desenvolvem melhor ou têm um Brix melhor ou produzem um vinho melhor em determinadas regiões, em função de brisa marítima, em função de solo, que é o terroir, em função de clima, né? Então, esse trabalho de vocês visa exatamente buscar as uvas que teriam melhor aproveitamento dentro das determinadas condições da região sudeste? Essa seria a precisão que vocês buscam? É. Atualmente, nós estamos trabalhando com a CIRRÁ, tanto na Casa Verrone, como na vinícola Terras Altas. Mas outras variedades poderão fazer parte desse trabalho. Nós já trabalhamos também com a Cabernet Frank, Cabernet Sauvignon, na vinícola Guaspari, e os resultados são animadores, no sentido de você conhecer a variabilidade que existe dentro do vinhedo e procurar fazer uma colheita seletiva de uvas, de plantas mais vigorosas e plantas menos vigorosas, de forma que você tenha um vinho com algumas características desejáveis. Então, existe a possibilidade de se agregar um maior valor ao vinho produzido. Evidentemente que isso demanda um trabalho de várias safras, várias colheitas, né? E, como você deve saber, como apreciador de vinho, nem sempre um ano é igual ao anterior. Então, isso requer um trabalho de alguns anos. Mas os primeiros resultados são animadores e isso pode trazer para o produtor a possibilidade de ter um vinho mais requintado, um vinho mais com valor agregado melhor. Legal. Você citou aí as duas vinícolas que estão no projeto já. A Verrônia ali de Itabi, né? Em São Paulo. E a Terras Altas... Itobi. Itobi, desculpe. E a Terras Altas em Ribeirão Preto, também São Paulo. Exato. Existem outras regiões no estado de São Paulo, por exemplo, que vocês já visualizam como um cenário bom para a produção de uvas vitiviníferas? As regiões de São Paulo, elas basicamente são do nordeste do estado de São Paulo e aqui um pouco no centro, onde é um clima quente, mas graças à adoção do sistema de dupla poda, que joga ou faz com que a colheita seja realizada nos meses de inverno, isso possibilita o cultivo das uvas para verificação. Uma outra região vai poder aparecer com um determinado potencial, mas isso aí vai depender de testes que devem ser feitos e também em relação à altitude do local, que confere essa maior amplitude térmica entre o dia e a noite, o que favorece a maturação das uvas. Você sabe que você falou em região central do estado, eu, quando vou para Marília, que é a minha terra natal, eu passo por Bauru, que está mais ou menos na região central do estado, Jaú ali e tal, mas entre Bauru e Marília tem uma área que é uma serrinha que tem ali, que eu acho que aquilo tem uma cara de lugar para colocar vinhedo, porque tem amplitude térmica, entendeu? Trabalha bem no quente e trabalha no frio e nas várias estações do ano. Essas uvas, esse trabalho, esse sistema é para colheita no inverno, por isso que vocês estão chamando de produção de vinhos de inverno. Exatamente, exatamente. Pegando um gancho do que você mencionou, na Bahia, na Chapala de Amantina, devido à alta altitude, existem alguns projetos de vinícolas que já estão em andamento com resultados bastante animadores. Isso graças à adoção da dupla poda e da altitude do local. Legal, então. E você já tem mais vinícolas entrando no projeto, também interessadas, Boaçoe? Sempre aparecem algumas vinícolas, perguntando por informações e nós, as informações que nós dispomos, nós repassamos a todos os interessados, mas no momento nós estamos finalizando o trabalho com a vinícola Guáspere e estamos em pleno andamento com a vinícola Terras Altas, em Ribeirão Preto e Casa Verrone, em Itobi. A Guáspere aqui, no sul de Minas, né? A Guáspere que teve um vinho premiado. Espírito Santo do Pinhal. Espírito Santo do Pinhal. Espírito Santo do Pinhal. Ela teve um vinho premiado internacionalmente, não teve? Um cirrá, se eu não me engano. É. A Guáspere teve, a Casa Verrone também e o vinho da Terras Altas é muito promissor também. Já foi feito a primeira safra, é bem promissor. E é uma quebra de paradigma, né? É, exatamente. É uma quebra de paradigma, né? Mas eu acho que as instituições de pesquisa no Brasil são fantásticas. A Embrapa é uma delas, né? E nós conseguimos adaptar as coisas ao que nós temos, o nosso clima, né? A nossa chamada agricultura tropical, né? Subtropical e tropical. E aí, por exemplo, você vê, o Nordeste já está dando, acho que quase três safras de uva, não é isso? É, o Nordeste, ele pode... As pessoas falam, geralmente, duas e meia, mas na realidade são duas safras, né? E é onde você também precisa permitir que a planta, entre aspas, descanse, recupere, armazene nutrientes para a próxima safra. Mas lá é possível, são possíveis duas safras por ano, novamente, graças à disponibilidade de radiação durante todo o ano. Lá é latitude 8 graus, 9 graus e também graças ao uso da irrigação. Irrigação também que é utilizada aqui no Sudeste, em muitas das vinícolas, porque você tem o ciclo de formação, que é feito no segundo semestre, e o ciclo de produção, que é feito no primeiro semestre, com a colheita nos meses de inverno. Então, a irrigação, ela também, em muitas áreas, ela permite uma uniformização do estande, do docel, da parte aérea da videira, e isso facilita também, ou contribui para uma produção maior e de melhor qualidade. Muito bom, professor Bassoi. Muito obrigado aí pelas informações. Para quem quiser mais informações, o endereço é o da Embrapa Instrumentação? Exatamente. A Embrapa, o Vivinho também, pode fornecer informações, assim como a Epamig em Caldas, Minas Gerais, no Núcleo Tecnológico, o Vivinho. Ok. Acho que nós somos do tempo, né, professor Bassoi? É que a gente tinha que tomar azeite português ou espanhol, né, que são alguns dos melhores do mundo. É, exatamente. Porque, eu vou dizer assim, o Brasil nunca vai produzir azeitonas com qualidade, hoje nós temos até azeite extra virgem brasileiro. Essa região do sul de Minas aí, e o Rio Grande do Sul também, Maria da Fé em Minas, é uma das regiões aí que lideram esse plantio de Oliveiras, né? Graças à tecnologia e as nossas adaptabilidades feitas para melhorar cada vez mais os produtos do agronegócio. Abraço, professor Bassoi. É isso aí. Obrigado, um abraço. Um abraço.